Bom, nessa aula vamos estar falando sobre o recurso solver disposto aí no Excel. Bom, esse recurso solver, ele tem a seguinte finalidade. Por exemplo, eu preciso conhecer valores para se chegar a um valor final, ou quantidades para se chegar a uma quantidade total final, ou até mesmo para se chegar também a um valor final, mesmo sendo quantidade. O que acontece é que às vezes nós temos células que são utilizadas em cálculos, que resultam em um valor final, porém esses valores podem ser alterados até um certo limite. Então o ideal é você aplicar esse recurso solver, estabelecendo esses limites que ele chama de restrição, e aí vem na possibilidade de se atingir o valor final desejado. Esse recurso solver é um recurso que você deve instalar em seu Excel, que a gente vai estar mostrando agora como é que você faz isso. O recurso ele fica aqui na guia dados, ok? Fica nessa parte aqui final. Para instalar você vai fazer o seguinte, você vai clicar em arquivo, opções, suplementos, depois você vai dar um clique, após estar selecionado o suplemento do Excel, você vai clicar em ir. Em seguida é só ativar a opção solver e clicar OK, aguardar uns instantes que ele vai fazer a instalação para você, ok? Em algumas situações ele solicita o disco de instalação ou o seu login no site da Microsoft, tá bom? Então se isso acontecer é normal. Bom, então como a gente já havia comentado, nós temos aqui uma tabela que é comum para qualquer pessoa, que é uma tabela de receita e despesa. Então nós temos aqui a soma que é o total da receita e a soma que é o total de despesa. O resumo do mês nós temos o total da receita menos o total da despesa, que desse valor negativo de R$ 350,00. Bom, nós queremos aqui chegar num valor final de R$ 500,00, no caso positivo, recalculando as despesas, tá bom? É o que diz o exemplo aqui. Porém, pessoal, o valor da escola não vai poder ser alterado, então o valor da escola, que é R$ 500,00, tem que continuar R$ 500,00. E o aluguel, ele pode até baixar, mas não vai poder ficar menos do que R$ 800,00. Então, aqui são as restrições, ou seja, nesse exemplo ele vai aceitar a sugestão da alteração dos valores, dos outros itens. Porém, o da escola e do aluguel vai ter uma restrição. Então como é que a gente vai fazer isso? A gente vai clicar aqui na célula E15, que tem que ter a fórmula, né? Nesse caso a fórmula é total de receita menos total da despesa. E aí a gente vai clicar em Solver. Clicando em Solver, deixa eu limpar aqui as opções para preencher novamente. Então aqui, Objetivo. O definir Objetivo é sempre a célula final. No caso, é R$ 15,00. A questão está estabelecendo o valor de R$ 500,00. Então não é nem máximo nem mínimo, é um valor exato. Onde aqui vamos digitar R$ 500,00. Células variáveis. No caso, ele manda recalcular as despesas. Ah, mas poderia ser a receita? Poderia sim. Mas se houver como você aumentar a sua renda, você poderia selecionar as receitas ao invés das despesas. Bom, então aqui vamos selecionar todas as despesas. Intervalo de E4 até E11. E aí vamos adicionar as restrições que a questão pediu. Então a escola não pode alterar o valor. Então vamos clicar aqui em Adicionar. Então, Referência da Célula. Eu clico na célula que tem o valor da escola. Então sempre tem que ser a célula que tem o valor da escola. Como não pode alterar, então vamos escolher Igual. E a restrição a gente repete o próprio valor. Você não pode colocar de volta a célula E8 que vai dar referência circular. Ok? Como tem mais uma restrição, vamos clicar em Adicionar. E agora vamos fazer o aluguel. Então, aluguel no mínimo R$ 800,00. Então, maior ou igual a R$ 800,00. Como não há outra restrição para fazer, a gente vai clicar OK. Pronto. Feito isso, vamos clicar em Resolver. Ele vai recalcular os valores. E essa etapa aqui é muito importante pelo seguinte. Antes de você finalizar, você deve conferir os valores. Para ver se você não esqueceu nenhuma restrição. Para ver se ele obedeceu a restrição dentro do que você realmente estava querendo. Tá bom? Porque as vezes a gente estabelece lá, por exemplo, no mínimo R$ 800,00. Mas na verdade a gente pensou melhor em ter que ser no mínimo R$ 900,00. Então a hora de você cancelar é essa. Por quê? Porque se você der o OK, ele não vai permitir que você desfaça. Você vai ter que fechar o arquivo, não salvar e abrir de novo. E daí tem aquele problema, né? Caso você venha a ter feito várias coisas antes e não salvou, você vai perder tudo. Então a hora de checar é essa. Tá bom? Apareceu algum valor negativo, então você cancela, vai lá, refaz e adiciona uma restrição. Tá bom? Então nesse caso aqui, como está tudo certinho, por segurança, eu ainda vou pedir um relatório resposta. Que desses relatórios é o que a gente de fato acaba utilizando. Por quê? A gente vai ver aqui, ó. Vou clicar OK. Ele vai gerar aqui um relatório resposta. O que é que tem nele? Tem o antes e o depois. Então eu tenho um resumo aqui dos dados. E eu tenho os valores originais e os sinais. Isso daqui serve também como uma segurança para você. Por quê? Porque se depois você precisar refazer o cálculo, né? Como é que eu vou trazer os valores anteriores? Pronto. Se você tem um relatório resposta, basta você copiar os valores originais e colar de volta. Então quando você colar, você vai ter novamente a planilha original. E aí você pode refazer o seu cálculo. Tá bom? Aqui nós temos um exercício para você poder fazer. Mas o exercício eu vou estar resolvendo em outro vídeo. Tá bom? Então, até lá.